Mega Feirão de Ângeles, diretamente da fábrica para a sua casa. São vários modelos de colchões de alto padrão em todos os tamanhos. Conjunto box de casal, só 10 de 99. Aproveite também esse estofado, reclinável e retrátil. 149 reais mensais, de 6 a 11 de junho, em horário especial. Esperamos você aqui na Mega Loja. Só quem fabrica pode vender assim. Mega Feirão de Ângeles, só em Cascavel. Obrigado.